Fechem os portões. O quê? Sim, vossa majestade. Elsa, não, não, espera! Dá-me a minha luva! Elsa, vá lá! Porque eu não consigo viver assim, por favor! Então vai. Porquê que estás a fazer isto comigo? Basta, Anna! Não, porquê? Porquê que me afastaste? Porquê que te afastaste do mundo? Mas afinal, tu tens medo de quê? Eu disse, basta! Bruxaria. Eu sabia que havia qualquer coisa estranha aqui. Elsa...